Salve, salve galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo galera, aqui pelo canal e o vídeo de hoje rapaziada eu tô com o vídeo aqui da aparelhagem Treme Tudo Vanguard, aparelhagem que voltou aí, aparelhagem que tá nativa agora Treme Tudo Vanguard que tocou sábado passado agora, dia 4, dia 5, lá em Maraponim, lá no Baile dos Balões a festa deu boa, eu tô com os vídeos aqui, tô com mais imagem do Treme Tudo Vanguard lá DJ Val Pressão aí, o DJ Fabinho aí, os caras que arrebentam aí no Treme Tudo Vanguard aparelhagem top demais, tô com mais foto aí da aparelhagem montadinha lá no Maraponim, lá em Maraponim Treme Tudo Vanguard galera, tá de volta, tá nativa, aparelhagem e galera, o próximo vídeo agora que eu postar no canal aí, eu vou postar o vídeo aí mostrando o meu estúdio que eu tô gravando, quer ver vocês escutem aí, eu tô falando aqui, tem música tocando pra cá é moto passando pra ali, é gente passando aqui na rua, eu gravo aqui no pátio de casa aqui galera vocês podem ver aí ó, aqui já passa a rua já ó aí o próximo vídeo que eu postar agora aí, eu vou mostrar um pouco do... é moto passando aí, vou mostrar um pouco do meu estúdio aí, aí eu já vou começar a gravar no meu estúdio aí tá galera, tamo junto, eu vou mostrar um pouco aí da aparelhagem Treme Tudo Vanguard que se apresentou lá em Maraponim, lá no Vale dos Barões com certeza aí, arrebentação total, Treme Tudo Vanguard, tá de volta, tá nativa e é nóis, bora pro vídeo aí do Treme Tudo Vanguard Treme Tudo Vanguard, está de volta R. R. Música Música Esse é o vídeo aí galera do Treino Tudo Vanguard Se você gostou aí, deixa o like Comenta, compartilha E o próximo vídeo já vai ser No meu estúdio aí galera Com certeza, tamo junto Rapaziada, é nóis Já quero abraçar toda a galera lá de Macajubinha Lá, os caras aí que Receberam bem aí o Jair Sábado passado que eu fui lá Fazer um vídeo aí dos cifones Pessoal aí, receberam bem É nóis galera, tamo junto E até a próxima Música 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 Música